É o João P na voz, na voz, é o João P na voz, na voz Local sem luz, brilho que te chama, é meu pingente e cravejado Na minha mente você fez um estrago, deixando o mei bolado E 150 por hora destinado, só quem vive pra faturar Eu tô aqui pra demonstrar, que fruto da sua fé vai te levar pro alto Sigo elevado doutrinado, o que faço vai render Antigamente foi sufoco, o tempo vai dizer, que eu tô melhor que ontem Então cê diz aí, que a sede atual da NASA foi inaugurada bem no bolso do João P É tipo uma classe espacial, meu pescoço meio pesado nesse mar de prata Ela me viu e me gritou, passou um vento e eu te arrastei pra casa Colecionando kit, eu me sentindo chique E misturado a grana viva, balance e H na camisa Duvida? Um tipo raro não tenta, que você não vai dar É tipo... João P te chama, segura a emoção, tu faz do tipo dama Então se aciona, pressiona e joga essa bunda e me impressiona Fazendo dessa vibe um caos, porta invicta Do que adianta se não coleciona? Tempos atrás eu dormia pensando no tempo e o tempo não passava mais Do que adianta fazer essa icena? E se eu faço do jeito que tu não se esquece? Leva, leva, rouba essa sem trégua, mais tarde você vem e me entrega O título de rei, eu sei que eu tô por aqui É porque eu mereci O desgosto veio na porta, mas não me rendi Colecionando kit, eu me sentindo chique E misturado a grana viva, balance e H na camisa Duvida? Um tipo raro não tenta, que você não vai dar Não vai da pé, não vai da pé, não vai da pé Yeah, yeah, yeah